Querem transformar os nossos estádios em verdadeiros teatros. Querem que as pessoas vão pra lá, fiquem sentadas, comam pipoca e aplaudam, como num jogo de tênis. Eu acho que a gente não deve permitir que isso aconteça. Essa é a verdade pra mim. Fica aí que eu vou falar um pouco da punição que o Racing sofreu por fazer um dos maiores recebimentos da história. O Racing fez o maior recebimento da história da Copa Sul-Americana. Semana passada eu tava lá, card aqui pra você acompanhar o vídeo e ver essa festa. E aí, como punição, o Racing recebe uma punição de 30 dias jogando com portões fechados no estádio El Cilindro. Uma cinta, uma piada. A gente viu dois dias antes o River Plate fazer o maior recebimento da história da Libertadores. A torcida do River Plate fez uma festa inacreditável. Eu tava lá no estádio, também tem vídeo aqui no canal, pra você ver o que foi aquilo. E eu não acreditava no que eu tava vendo. Foi um espetáculo incrível. Foi um espetáculo emocionante. Até mesmo pro torcedor do Galo. Eu tava lá, com a torcida do Galo, a torcida visitante, e todo mundo tava emocionado com aquele show de cultura futebolística sul-americana. É isso. É disso que foi feito sempre. Essa é a forma, a nossa forma, a forma sul-americana de torcer no estádio. Eu respeito muito como os europeus vão pro estádio, sentados, batem palma, comem Ramon. Mas não é o nosso jeito. E eu acho que os clubes da Argentina, os clubes da Colômbia, do Uruguai, eles conseguem atingir, quem sabe, a excelência e representar o estilo sul-americano. Aqui no Brasil também existem festas maravilhosas, tão boas ou melhores que aquela que o River Plate fez. Eu cito agora, recentemente, a festa que o Flamengo fez no Maracanã, com papel higiênico. Uma festa que representa a identidade, né? Não adianta a torcida do Flamengo querer botar uma música argentina, querer colocar um fogo de artifício porque o River Plate colocou. O Flamengo fez aquilo que ele sempre fez nos anos 60, 70, 80, 90. Festa com papel higiênico, com bandeira. Nada contra os mosaicos, mas eu acho que já chega de mosaico, chega de lanterninha de celular. Vamos fazer as festas que fazem parte da nossa identidade. Assim como foi aquele foguetório, tanto lá no estádio Monumental, quanto no estádio do Racing. Tá? Então vamos falar sobre isso. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo de hoje. É isso, rapaziada. O Racing foi punido. Vai jogar, vai ficar 30 dias agora com os portões fechados. Não vai poder receber visitantes nos jogos do Campeonato Argentino, da Copa Argentina, enfim. Os jogos que ele tiver lá para disputar nesse restante de ano. 30 dias com os portões fechados. Motivo? Ah, não. A torcida resolveu fazer uma festa. E aí ela foi punida por isso. Aí o clube é punido por isso. Excesso de pirotecnia. Não chegou ao meu conhecimento nenhum ferido, que nem tinha tido nenhum ferido naquela festa. Eu imagino que pode ter acontecido devido à quantidade de fogos. Pode ter acontecido, mas não chegou ao meu conhecimento. Ah, tem um rumor aí que 20 pessoas foram sofreram queimaduras leves. Mas é conversa de internet. Eu não vi nenhuma reportagem até agora que fosse confiável, que confirmasse que as pessoas se machucaram e qual foi a gravidade. E eu acho o seguinte, uma festa daquele tamanho, se ela fosse regulamentada, se ela fosse regular, reduziria e muito o risco de qualquer acidente. Mas os torcedores, além de ter que fazer a festa, ela tem que ser feita de uma forma clandestina. O pessoal falou assim, ah, mas os clubes aqui do Brasil não podem. Lá também não pode. Está aí a prova. Eles também não podem realizar aquele tipo de festa. Eles estão sujeitos a punições pecuniárias, que foi o caso do River Plate. A Comebol tem lá no Estatuto da Comebol, proíbe qualquer manifestação pirotécnica, com fogos de artifício. E aí a Comebol vai aplicando as punições conforme a reincidência. E essas punições, não é dinheiro que o clube vai sacar na hora e pagar, elas vão ser descontadas de premiação. Então alguns clubes resolvem bancar essa multa. Ah é, não pode fazer uma festa maravilhosa, cultural, que significa muito para a nossa torcida? Não pode. Se eu fizer, quanto é que é? Ah, 200 mil. Está feito. É isso que os clubes têm feito ultimamente, para preservar, né? A única forma que eles encontram de preservar a nossa cultura é assim, transgredindo aí o regulamento da Comebol. E aí, no caso do River Plate, logo no dia seguinte do jogo, a polícia ali de Buenos Aires fechou o estádio. La Cantia fue clausurada. Fechado. O estádio foi fechado, né? E no jogo seguinte, que o River jogou lá pelo Argentinão, uma das tribunas, ela ficou fechada. Ali uma parte considerável das arquibancadas superiores ali, não pôde receber ninguém, ficou lá um vazio. E alguém colocou uma faixa lá. La festa no sacapunto. La festa no asegole. Uma faixa dizendo, olha só, o clube não tira nenhuma vantagem, não faz gol nos fogos de artifício. Mesmo assim, jogou com portões fechados. E para o Racing, a punição foi maior, né? A gente ainda precisa ver como é que as coisas vão terminar aí. Eu não entendo por que para o Racing a punição vai ser diferente. Ambos estavam disputando competições sul-americanas, a festa foi equivalente. A festa do River foi muito maior, muito mais impactante. Tanto que se a festa do Racing tivesse sido antes, ela teria sido uma das maiores da história. Mas aquela do River, né? Acaba enviesando um pouco a nossa sensibilidade. A gente acaba entendendo que a festa do River foi maior, até porque é um estádio maior, capacidade maior, né? Muito mais pirotecnia envolvida. Foi uma festa maior. Então eu não entendo por que a punição é tão desproporcional. A punição deveria ser a mesma, talvez, para os dois clubes. Mas, assim, o que eu defendo, na verdade, não é que ninguém se tenha punido. É que não haja punição. É que haja incentivo para que festas como aquela sejam realizadas pela torcida. É muito engraçado que as medidas que as autoridades costumam tomar para tornar o estádio um ambiente mais seguro são medidas que, geralmente, não surtem efeito nenhum. Ah, torcida única. Ah, depois que botaram torcida única, nunca mais teve confusão. Errado. Sempre tem confusão. Ah, não pode fogo de artifício. Acabou a briga. Não, sempre tem briga. Está na hora, já, das autoridades, dos dirigentes do futebol e com as autoridades públicas dos estados correspondentes começarem a investir em inteligência. Inteligência. É com a inteligência que você vai coibir a violência. É com a inteligência que você vai tornar o estádio um local mais seguro para as famílias, para as crianças, para as pessoas como eu e você, para a gente poder frequentar com paz, com segurança, o futebol. O futebol é com inteligência, não é proibindo torcida, não é proibindo festa. Isso precisa realmente ser dito porque parece que não entra na cabeça de certas pessoas. Tanto é verdade que nós estamos aí, há anos falando desse assunto e a coisa não evolui. Agora, resolvem fechar o estádio do Racing. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Não vai resolver nada. Esse que é o ponto. Essa que é a questão. E pior, corre o risco de alguns clubes que já têm alguma dificuldade financeira olhar para a multa e falar não vale a pena. Não vale a pena fazer minha festa. Não vale a pena. Eu vou ter que abrir mão da minha cultura. Eu vou ter que europezar o meu futebol. Já basta a final única que a gente já viu que também não pegou no continente. Final única, sendo bem sincero, é um fracasso no continente. Agora mesmo a gente vai ter uma disputa do título da Libertadores por dois clubes brasileiros na Argentina. Não faz o menor sentido. Uma disputa da Sul-Americana no Paraguai entre um clube brasileiro e um argentino. Seria muito melhor que tivesse um jogo lá no Cilindro e a gente visse uma festa como foi contra o Corinthians da torcida do Haas e outro jogo no Mineirão. Seria lindo, seria maravilhoso, seria como sempre foi e a nossa cultura e o nosso futebol estaria muito melhor representado. Só assim a gente se sentiria realmente apto e representado com esse espetáculo. Seria muito melhor também se a partida entre Botafogo e Atlético Mineiro também fosse um jogo na Arena R&B e outro jogo no Maracanã, outro jogo no Nilton Santos para que o torcedor local pudesse acompanhar, para que todo mundo pudesse participar dessa festa. Isso tornaria o futebol mais democrático. Eu repito, a América do Sul não é a Europa, nem nas distâncias, nem na forma que os torcedores se locomovam. É muito caro você participar de uma decisão dessa. O torcedor do Botafogo e do Galo que está indo para a Argentina não está gastando menos de R$ 20 mil. Não está. Só o cara que comprou lá no começo conseguiu um desconto, não está gastando menos de R$ 15 mil, certamente. E a mesma coisa se aplica ao torcedor do Cruzeiro que vai acompanhar a final da Sul-Americana. Então, fica aqui um recado para os dirigentes do futebol sul-americano. respeitem a nossa cultura futebolística. Respeitem a nossa cultura. Não tentem impor que nós sejamos como são os europeus. Nós não somos europeus. Nós somos sul-americanos. Nós somos todos irmãos. Essa é a questão. Essa é a questão. E eu espero que o Hassel faça uso do seu direito, que tenha um bom advogado, que o ajude no tribunal e que derruba essa decisão que para mim não tem cabimento nenhum. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você se inscreva aqui no canal. Pega o vídeo, manda lá para os seus amigos do Telegram, manda para os seus amigos do WhatsApp, espalhe realmente a palavra. Se vocês gostarem desse formato aqui, a gente vai trazer mais desse formato aqui para o nosso canal. A gente já chegou nessa semana a 113 mil inscritos. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.